Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal América Rural! Então, a colheita do milho está finalizando por aqui! Eu vou trazer os números oficiais nos próximos dias, quando a poeira baixar e a gente tiver todas as informações no papel, porém eu posso afirmar para vocês agora que a colheita foi fantástica pessoal, muito acima da nossa média geral, o clima colaborou, durante a colheita também, infelizmente esse ano, para vocês, a gente não teve uma quantidade expressiva de neve durante a colheita do milho, e para nós, eu digo felizmente, porque isso dificulta demais o nosso trabalho, então a gente conseguiu trabalhar bem, não tivemos dias muito longos de colheita, a gente parou mais cedo, colhia praticamente até as 6 horas da tarde, parava, vale a pena lembrar que 4 e meia da tarde já está escurecendo, então tudo funcionou muito bem, de forma suave e tranquila, como a gente gosta, porém nós sabemos que para dar aquela interação com o público, aquela audiência, parece que as coisas tem que acontecer de uma maneira contrária ao que a gente quer, tem que atolar, tem que nevar, tem que estragar, que daí o público gosta de assistir, mas graças a Deus, tirando brincadeira pessoal, foi uma colheita muito boa, aqui nesse momento a gente está colhendo 120, essa lavoura aqui pessoal, foi a última plantada, é uma lavourinha pequena, em torno de 15, 16 hectares, foi plantada quando estava muito, muito molhado, extremamente molhado, eu literalmente arrastei a plantadeira para plantar isso aqui, porque a gente não podia esperar mais, já estava passando da temporada, já estava passando da janela de plantio, a gente foi com o que tinha mesmo, e como vocês sabem, o milho não gosta de ser plantado na lama, no barro, então, muitos lugares afogou, vocês podem ver, tem umas manchas, aqui era onde tinha água, a água acabou brotando do chão, saindo do chão e matando a semente, ou dificultou o nascimento, então, faz parte, faz parte, é uma lavoura que vai baixar a média, mas mesmo assim, continua estando acima da nossa média normal. pessoal, nós tivemos uma quebra no nosso chupim, um dos nossos, a gente chama de grain cart, quebrou a caixa de transmissão, caixa de engrenagens, que divide a força que vai para o caracol, para o chupim que está na parte interior, porque ela tem dois chupim, um que está deitado lá embaixo, e um que vem para fora e descarrega o caminhão, então, quebrou aí a parte que carrega o caminhão, não funciona, então, provavelmente, foi aquela caixa de engrenagem, que a gente vai ter que fazer a substituição aí nos próximos dias, vou tentar trazer um pouco mais para vocês também. pessoal, falta ainda um pouco para saírem os números oficiais, como foi a colheita nos Estados Unidos, a gente está bastante curioso para ver, essa safra record que a gente teve aqui, na verdade, é uma safra histórica, não se reflete em todo o país, então, regiões foram melhores, as regiões não foram tão boas, algumas regiões teve uma pequena quebra, outras regiões foram normais, foi um ano mediano aqui nos Estados Unidos, não foi tão ruim, mas também não foi tão bom, teve regiões que foram pior. Tem previsões que no Brasil vai ser bastante difícil esse ciclo de verão, porque está chovendo muito no sul, pouco no centro-oeste e a possibilidade de ter um elninho extremamente forte esse ano está se concretizando segundo as previsões, porém, isso tudo pode mudar. Pessoal, previsões, como o nome já disse, são pré-visões. É muito difícil você se basear apenas em modelos matemáticos ou o que especialistas falam, até porque hoje em dia é muito difícil você achar especialistas que realmente têm autoridade em falar, porque tem muito fanfarão aqui na internet que fala as coisas como eles acham que é, mas, na verdade, essa não é a realidade. Por isso que a gente, quando fala algo para o público, e eu me posiciono nesse lugar, a gente tem que ter muita consciência de que essas palavras podem atingir muita gente, podem mudar mercado, então você tem que ser muito consciente do que você faz ou fala, e muita gente não é. Sim, estamos muito felizes em poder estar terminando a colheita, pessoal. O nosso time é muito pequeno, então tem bastante trabalho para fazer, tem bastante correria, e é uma sensação muito gostosa saber que vai estar tudo colhido, vai estar tudo guardado, ou em silo bolsa, ou em silo normal. Agora a gente vai ter que se preocupar com a venda e o transporte. A venda não está muito boa para nós aqui, o que está se concretizando, os mercados não estão comprando, pessoal. Esse é o nosso problema aqui, o pessoal nem mesmo com o preço baixo está comprando, os estoques estão todos cheios, diminuiu a venda para a China, a China parou de comprar, a economia chinesa está chacoalhando, os japoneses seguraram um pouco a compra, então, mesmo que o pessoal fale em estoques extremamente baixos no mundo, ninguém está comprando grão agora. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, o que vai estar a ocorrer. Nossa colheita de milho, como vocês já sabem, é feito com apenas duas máquinas, né? Mesmo que a fazenda tenha quatro, mas o problema do milho não é a colheita, mas é sim despachar a carga, então é difícil você dar conta de despachar. O grão que é três ou quatro máquinas correm, deu uma chacoalhada ainda, Câmara. Comprei um equipamento novo de filmagem, pessoal, vou estar utilizando aí nos próximos vídeos, provavelmente já. Então, aqui já está um pouco melhor, na faixa de 140, 150 bushel por acre. Pessoal, a conversão de bushel por acre para sacas por hectare, ela é muito semelhante, então é muito pouca diferença. E apenas uma carreta grandeleira, foi só o que sobrou para nós. Pelo menos a gente tem essa infraestrutura de ter o segundo equipamento, para pelo menos conseguir terminar a colheita aí. Após o término hoje, já vamos tentar começar a sobrar as máquinas, limpar, lavar, guardar. Esperar pelo inverno, papai, não, ela está chegando aí, pessoal. A previsão é que, como o alminho, ele atinge o clima muito fortemente lá na América do Sul, também atinge aqui. Então, a previsão é que nós não temos um inverno tão rigoroso em relação a temperaturas, mas a gente não sabe o que vai acontecer em relação a neve. Então, pode ser que não seja tão frio, mas que neve, tanto quanto o inverno passado, ou menos, ou mais, muita se sabe. Apesar que o inverno passado bateu recordes, pessoal. Carreta grandeleira, bastante grande mesmo, olha. Dá para colocar 50, 52 toneladas de milho. É muito milho, pessoal, para uma carreta grandeleira. Por isso que a gente utiliza esse trator lá, o 620. O trator menor teria a capacidade de puxar ela, obviamente que mais devagar, o trator ia trabalhar bem mais, ia sofrer bem mais. Mas o problema nem é puxar, pessoal. O problema é parar quando você tem que frear, você tem que ter capacidade de frenagem. Então, esses tratores, o 620, ele vem com alguns sistemas bem interessantes, como o sistema de freio motor, assim como os caminhões, tem um sistema bem semelhante, que ajuda a fazer a frenagem utilizando a potência do motor. Isso tudo para tornar a operação mais segura. E como ela tem esteiras, ela não compacta tanto o solo, porque é muito peso. É realmente muito, muito peso para você colocar apenas em pneus. Em um ano seco, é tranquilo, mas em um ano úmido, você, inclusive, pode se meter em problemas, questão de atolar. E olha que você não quer atolar uma carreta grandeleira com mais de 50 mil quilos de milho. Ou qualquer outro grão. O trigo, pessoal, como o trigo é mais pesado, o trigo, ele tem menos volume, o trigo dá para colocar mais. A gente já chegou a colocar perto de 70 toneladas, esse trigo. Então, é muito peso. O trigo, pessoal, como o trigo é mais pesado, É isso aí, pessoal. É ali na lavoura que não para. Porém, a gente já recém terminou essa colheita e já é hora de começar a pensar no próximo plantio. O que vai ser plantado? Onde vai ser plantado? Quanto vai ser plantado? É assim mesmo. O agricultor não desiste nunca. Esse sistema aqui faz a leitura das linhas do milho. Então, essa linha lá, ela tem equipamento que vai caminhando entre as linhas e daí ele joga essa informação para a colheitadeira e a colheitadeira vai seguindo as linhas. Não utiliza GPS. Então, essa máquina agora, ela está trabalhando totalmente sozinha, mas ela não está utilizando a tecnologia do GPS. Ela está fazendo a leitura de linhas. Inclusive, caso for plantado em curva, ela vai colhendo, seguindo a curva. Obviamente que você vai ter que reduzir a velocidade, porque a resposta dela não é tão rápida quanto do ser humano, porque ela está lendo o que está acontecendo aqui no momento. Ela não lê lá para frente. Mas funciona realmente muito bem. Pode ser instalada em qualquer plataforma. As nossas plataformas são na marca Geringhoff, a marca alemã Geringhoff, mas pode ser instalada na John Deere, vence tudo, qualquer plataforma, desde que a colheitadeira seja compatível. E praticamente todas as colheitadeiras são compatíveis a partir dos anos 90. Turma, ontem eu não consegui finalizar o vídeo. A gente acabou aquela lavourinha pequena lá, levou umas máquinas e voltou para a fazenda. E daí já começou a correria. Sopra a máquina, lava trator e corre daqui para lá. O William e o Matheus estavam assoprando, lavando as máquinas, a gente ajeitando o pátio. Mas olha aqui, para finalizar esse vídeo, hoje é um dia novo, novamente, graças a Deus. Mas está aí os nossos bag, pessoal. Tem 4, 8... Meu, tem uma porrada de bag. Acho que a gente está com uns 11, 12, 13 bag de milho. Tem mais uns 3 ou 4 de trigo ainda. Olha só, montoeira. E todos os silos cheios. Então, como eu já falei várias vezes, eu falo novamente, muita gratidão pela bênção que a gente teve esse ano. Colheita finalizada, produtividade muito boa. Ninguém se machucou. Não tivemos nenhuma quebra significativa, sabe? Nada assim que quebrou, que foi extremamente caro. Algumas coisinhas pequenas quebraram. Agora a gente acabou de ter problema nos nossos chupins. Provavelmente a caixa de engrenagem, ela deu problema. Mas a gente vai arrumar, não é nada extremamente sério. Faz parte do negócio. Máquina que está trabalhando, ela vai desgastar e vai estragar. Máquina que está trabalhando, está estragando. Então, faz parte. Pessoal, enquanto eu vou chegando aqui na fazenda, apresento para mais um dia de trabalho, eu quero deixar o meu agradecimento a todos vocês que fizeram presença em mais esse vídeo. Muito obrigado do fundo do meu coração. Agradeço a Deus todos os dias pelas oportunidades que eu tive. Inclusive, a oportunidade de estar trazendo esse vídeo para você. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Legenda Adriana Zanotto